Os estúdios da TV SPL têm a mente, eu quero agradecer ao nosso querido Eugênio, Eugênio Canteiro, popular geninho aqui, conhecido aqui em toda a Zona Leste, aqui em todo São Paulo, essa inovação que ele traz aqui com a TV SPL, dando oportunidade para que o mundo inteiro, não é só aqui na cidade de São Paulo, no Brasil, mas pessoas de outros países tenham acessado a TV, para que realmente a gente possa estar respondendo, estar dando aos nossos telespectadores as informações que forem necessárias, principalmente aqueles daqui da Zona Leste. Vereador Toninho Parra, você surgiu na Zona Leste trabalhando em política há muito tempo, você já está na quarta legislatura, pela quarta vez você se reelege vereador, vai para a quinta na próxima. Como começou o seu trabalho na política local? Bom, eu tive uma passagem com um deputado, eu não tenho nada, nenhuma vergonha de falar, pelo contrário, é um dos parlamentares que mais mandato tem nesse Brasil, que foi o Ricardo Isar. Com ele eu fiquei 23 anos, e paralelamente eu fui ser presidente da sociedade de amigos do Tatopé, no qual também fiquei 15 anos como presidente, né? Me interessei na presidência da sociedade. E aí, eu achei que deveria ir, apoiado por um grupo de amigos, deveria me candidatar para poder facilitar o nosso trabalho junto aos órgãos públicos. saí em 92, caí em eleição, de lá para cá, graças a Deus, não perdi nenhuma, sempre aumentando, em 96 eu fui o segundo mais votado da cidade de São Paulo, perdi só para o ex-vereador também, não se elegeu mais, não era o Rodolfo. Antes disso, você só era morador do Tatuapé, era presidente do Onze Garotos, era dono do Onze Garotos, como é que é essa história do futebol de Várzea, em que você era o que, que é ponta direita, ponta esquerda, jogava no meio? O Onze Garotos é uma coisa que, quando fala nisso aqui, me dá uma saudade, é uma nostalgia muito grande, mesmo porque vários amigos, uma boa parte já não está mais no meio nosso, já está no outro mundo, com certeza, eu sempre tenho um carinho especial, me emociono de falar do Onze Garotos, porque eu me dediquei uma boa parte da minha vida ao Onze Garotos, carregando o saco, realmente no início tudo lá, mandando lavar as camisas, as camisas, lógico, eram lavadas lá pela minha mãe, então Onze Garotos foi uma coisa que aconteceu na minha vida maravilhosa. Então foi assim, Onze Garotos, depois a sociedade, depois a assessoria do deputado federal Ricardo Isar e vereador. Como vereador, quais as principais batalhas que você tem enfrentado, o que você já conseguiu para a região com esse seu trabalho na Câmara Municipal? Olha, Eugênio, o trabalho tem sido grande e gratificante, tá? São coisas, às vezes, que passam despercebidas e na maioria das vezes, assim, só quando você que tem um órgão de divulgação também, a Gazeta Penhense, nos dá essa oportunidade de a gente divulgar o que a gente tem conquistado. Aqui no Parque Ticuatira, eu tenho uma unidade básica de saúde, que é na Cruzeiro do Sul. Foi um senhor que me procurou, um senhor de cor, que era presidente da Sociedade Amigos Cruzeiro do Sul. Aquilo lá eu comecei desde o início, comecei no governo Pita e no governo Marta nós conseguimos realmente terminar a unidade básica de saúde, que tem um atendimento muito bom, deverá ser transformado em ama. Tem uma creche aqui no Engenheiro Goulart, aqui no Jardim Castelo também, que o dinheiro ia lá para Campo Limpo, lá e eu fui no Reinaldo de Barbos e é uma choradeira. Então, só alguns trabalhos gratificantes. Aqui, esse ambulatório da PEM, encostado na igreja lá, Maurício Pagos. Está uma obra grande, é hoje uma das obras maiores que vai ser aqui na Zona Leste, vai ser uma ponte estalhada, que vai fazer o complexo Padre Adelino, Salim Faramaluf, Avenida Salim Faramaluf. Então, vai ser uma obra grandiosa, que a gente espera que essa obra resolve o problema de trânsito nessa cidade. A reforma do Hospital Tatuapé, que está para terminar, que vai ser uma parceria com o Hospital Samaritano. Enfim, várias ruas aqui da região PEM, aqui está sendo asfaltada, praças revitalizadas. Enfim, toda a região da Subpenha e outras aqui, a gente também tem procurado participar e melhorar uma condição de vida. Então, essa história que o vereador só dá nome de rua e praça é fofoca da população para informar? Bom, veja bem, eu sou um dos primeiros lugares na Câmara Municipal de São Paulo de dar nome em praça, logradores públicos, escola, bibliotecas. Só que, se não tivesse denominações e se logradores públicos, principalmente as ruas, como é que chegaria a ambulância, o corpo de bombeiro, a polícia? Então, era uma dificuldade. Então, a gente procura dar nome de pessoas, pessoas que realmente fizeram muito. E uma das sugestões, eu fui inaugurar uma arma junto com o prefeito de Maturão, lembrei muito de você, Xeninha, porque nós demos o nome, era a Unidade Básica de Saúde, de um grande médico, José Pires. E foi um grande amigo seu, eu tenho certeza disso, que você que me falou, falou, esse daqui é uma pessoa que realmente, ele viu o problema do ser humano e não via o problema de dinheiro. Então, eu fico feliz de homenagear uma pessoa que fez pra população, fez pra sociedade. Eu cuido, eu tô muito bem na área da saúde, eu tenho um segmento na área da saúde, que não sei se os telespectadores aqui da TV SPL conhecem, que são os ostomizados. Os ostomizados são aquelas pessoas que sofrem uma intervenção cirúrgica no intestino grosso e passam, num certo tempo, a bolsa de colostomia. A gente tá resgatando esse pessoal que realmente tinha algum preconceito por parte da sociedade, eles não são pessoas inválidas, são pessoas normais e pode ser realmente, ela regredir a doença e ter realmente uma vida normal. Mas estamos vendo problema de passagem gratuita pra eles, porque infelizmente a doença dá em todos os segmentos da sociedade, não pobre, não rico. Mas o pobre sempre é um pouco mais sacrificado, que eles tenham a passagem gratuita, que eles possam ter vários postos de saúde, a distribuição daquelas bolsas, e bolsas boas, porque aquilo não pode ser um material fraco, porque tem que ter os distritos do ser humano. Então, é esse trabalho que a gente tem procurado fazer de pessoas que não haviam reconhecimento. Então, hoje é um grande reconhecimento pela sociedade, nós devemos comemorar em março uma grande festa, os dias atomizados. Muito bem. E a tua atuação não se refere só a Penha, o Tatuapé, a São Miguel, a Canaíba, você age em toda a zona oeste de São Paulo, né? E, atualmente, o prefeito Kassab tem dado o guarido aos seus pedidos, tem atendido as suas solicitações? Olha, o prefeito Gilberto Kassab, aqueles que não conhecem de perto, nós temos uma história, ele se elegeu vereador conosco em 92, posteriormente eu ajudei ele a ser candidato a deputado estadual, fizemos tudo, nós tínhamos um escritório em conjunto, em 94. Em 98, tivemos junto, o prefeito Gilberto Kassab é uma das revelações na política nacional, um jovem empreendedor, tem nos ajudado muito, tem nos atendido muito, com muito carinho, eu acho que, para mim, é uma recompensa do que eu pude também fazer. Eu tenho participação nessa projeção política do prefeito Gilberto Kassab. Eu tive a felicidade de aprovar a Câmara e sancionado pelo seu prefeito, dia 25, agora que a gente vai começar a divulgar, essa é a primeira vez que eu divulgo, assim, abertamente, nós denominamos todos o complexo do Anhangabaú, Papa João Paulo II, foi empracado, estamos aqui, finalizando aqui o material, que vamos divulgar isso diante da nossa comunidade, que é a Igreja Católica, onde eu tenho um trabalho grande, onde me identifico, desde criança eu pertencer à Igreja Católica. Você é vicentino? Eu fui coroinha, congregado mariano, eu fui da Cruzada Amarela, apóstolo, e agora sou vicentino há mais de 30 anos, que é um dos maiores trabalhos que tem a religião católica. Pessoas que se dão para aqueles mais necessitados, às vezes não é só pela comida, não. Interessa você dar um conforto, fazer uma visita a um hospital, visitar um amigo, dar o ombro para ele, para que realmente ele precise de consolo. Uma outra coisa, uma pergunta política agora. Nós ouvimos falar muito que determinada subprefeitura é de um vereador, a outra é do outro vereador, a outra é do vereador. Eu pergunto para você, o subprefeito da Moca, o Eduardo Odroac, o da Penha, o Araújo Costa, o Eduardo Camargo, o Deneiro Madarazo, eles atendem aos seus pedidos, atendem aos vereadores, assim, com a imparcialidade ou há uma certa... Olha, eu não posso ter queixa do subprefeito aqui da Penha, por sinal está fazendo um belíssimo trabalho, o Araújo tem nos atendido em todos os nossos pedidos aí. Já não acontece o mesmo, e aqui falo publicamente, com o subprefeito da Moca, o Eduardo Odroac, sabe? Eu irei conversar o mais rápido possível com o prefeito. Hoje, o Tantopé, nós estamos com uma série de abandono, as ruas estão esburacadas, o asfalto, ele tem uma vida mais ou menos de 15 a 20 anos, a gente, há necessidade de se fazer grandes obras de empreendedores que estão fazendo o Tantopé. Hoje, nós temos dois shoppings ali na estação do Tantopé, terminou um de ser feito agora o Boulevard, e a grande preocupação é que as ruas estão esburacadas, o asfalto já não aguenta mais, o remendo tem que fazer um recapiamento muito grande, as praças abandonadas, então o Tantopé, por parte da subprefeitura da Moca, e aqui vai uma alerta ao subprefeito, que nós estamos realmente precisando que se olhe o Tantopé com carinho, o Tantopé que é um bairro que também tem mais ou menos a idade daqui da Penha, a Penha comemorou 340 anos, este ano de 2007. Então, precisamos também que nos atenda no Tantopé. A Penha é um problema muito sério, como São Paulo foi feito, hoje já existe algum planejamento, mas a Penha foi feita sem planejamento nenhum. Então, para que se faça alguma coisa para a Penha, o certo é que nós estamos trabalhando também, uma ligação com a Radial Leste, e isso seria uma das sugestões, talvez não seria que seria essa mais importante e viável, mas nessa daqui a gente tem pedido para que realmente há uma ligação entre a Penha, o centro da Penha e a Radial Leste, que é uma das sugestões... Comprada e saída fácil. Mas já tem, com a marginal fica muito mais fácil a ligação. A Penha precisa, porque a Penha realmente é a passagem, praticamente é o cartão de visita da Zona Leste, quem não conhece, até pela sua religiosidade, que é Nossa Senhora da Penha, padroeira de São Paulo. Você é amigo do Calazã também? Olha, o Monsenhor Calazã, eu tenho um grande respeito por ele, sabe? Ele vem de uma família política também, sabe? Senador. Senador Calazã. E nós se damos muito bem, o respeito que eu tenho por ele é recíproco, um carinho muito especial pelo Monsenhor Calazã, que ele possa ter saúde, mais ainda, que ele possa viver muitos anos de vida aqui, para ele continuar realmente fazendo esse trabalho de evangelização que ele está fazendo aqui na nossa região. É uma pessoa importante aqui para todos nós. Então fica aqui uma crítica ao subprefeito da Moca, Eduardo Odroac, que não tem atendido ao vereador Toninho Paiva, como os outros subprefeitos da região. Fica registrada a queixa do nosso vereador. Alguma coisa mais que eu não tenha perguntado e você gostaria de passar para os nossos... em volta do Hospital do Tantopé, é um hospital que a posição dele é entre a radial, marginal, viaduta, a Ayrton Senna. Então, é um hospital referencial aqui na toda a leste e precisa ter o seu leito carroçalho em dia, para que as ambulâncias possam realmente levar as pessoas que necessitam um pouco confortável. e outra coisa que tem Tantopé e a gente aqui na Penha tem toda hora em cima no subprefeito são os sarjetões no Tantopé. Aqueles que realmente o carro passa e às vezes em quando dá uma brecada brusca e vem um outro carro atrás e acaba se chocando. Então, o Eduardo, que é uma pessoa realmente que eu acredito seriamente, ele possa nos dar uma mão... não é só para esse vereador aqui, não. É para a coletividade, porque tudo que se faz em melhoria, tanto na área da saúde, na área da educação, que nós precisamos, na área esportiva, na área cultural, você tem um trabalho muito grande nessa área aí, cultural, com música, porque é fundamental, nós precisamos fazer... para que não adianta falar que precisamos tirar o jovem na rua, nós precisamos dar instrumento para que eles possam realmente sair da marginalidade, da sociedade, e vim praticar alguma coisa. Então, ao terminar, eu quero agradecer essa oportunidade, Eugenio, de coração mesmo, porque eu tenho uma simpatia e um respeito muito grande pelo seu trabalho aqui, não só nessa inovação da TV SPL, mas também na Gazeta Pehense, na Zona Leste inteira, a Gazeta Pehense, que deverá fazer 45 anos em abril, então, vem que caminhar na longa aí, trazendo benefício e informação para a comunidade da Zona Leste dessa cidade. Muito bem, então nós tivemos a satisfação de receber nos nossos estúdios hoje, o vereador Toninho Paiva, um dos mais atuantes da Câmara Municipal de São Paulo, que tem o seu berço eleitoral no Tatuapé e na Zona Leste, e apresentou alguns dos seus trabalhos e das suas sugestões à administração municipal. Muito obrigado, vereador, a casa está aberta e foi uma grande satisfação ter-o conosco durante essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez e tenho a certeza, Eugênio, que essas oportunidades que sempre nos estão nos dadas, têm nos ajudado a divulgar e têm nos ajudado sempre aqui na nossa caminhada, aqui junto à população da Zona Leste. Muito obrigado.